Não quero saber de onde você vem, só senta no meu sol Cuidado com o trem, tô vendo ninguém, vou ensinar uma vez só Se eu chamo ela vem, conta pra ninguém, todo isso não é teu sol Nascer na minha fé, sua bunda bem quente, eu tava mais sem dó Dez mil no meu pé, cinco no meu leg, só pede pro garçom Só chama que vem, o que cê quer tem, história se chama Não devo a ninguém, por isso eu tô branco, a gente nunca vai tá bom Olha só, mas não tá dizendo, nem fazer medo, ah não Brincando de abraçada Sento, 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 sento na minha Lamborghini, yeah Sento, 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 você tá no cio, né Sento, 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 em caminha lenta, yeah Na minha Lamborghini, yeah Sento, 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 em caminha lenta, yeah